Olá, eu sou o Tiago Ramos e hoje tenho comigo o MacBook Pro com ecrã retina de 15 polegadas, um verdadeiro topo de gama. Por fora, este MacBook Pro é fino e leve, pesando apenas 2 kg, o que o faz parecer um ultrabook tendo em conta as suas características. Por dentro, conta com um processador Intel i7 de 4 núcleos a 2 GHz, com turbo até 3,2 GHz, tem 8 GB de RAM, uma placa gráfica integrada Iris Pro Graphics, que é HD 5200, e 256 GB de capacidade de armazenamento SSD, bastante rápida. Tudo isto, aliado ao novo macOS Mavericks, fazem deste Mac um computador super rápido e silencioso, que conta ainda com uma bateria capaz de aguentar 8 horas de utilização. De lado, conta com duas portas USB 3.0, que são as mais rápidas, duas portas Thunderbolt 2, onde pode ligar um disco externo ou um monitor, até porque esta porta funciona também como um mini DisplayPort. Tem ainda uma entrada HDMI, através da qual pode ligar o computador à televisão, sem precisar de adaptadores. Conta ainda com uma entrada para cartões de memória, aos escultadores e a porta de alimentação MagSafe, que funciona com imã, evitando acidentes caso alguém tropece no fio enquanto a bateria carrega. Além do Bluetooth 4.0, ainda suporta a mais recente norma do Wi-Fi, a AC, que é significativamente mais rápida que a atual e mais comum norma N. As chamadas de vídeo e voz têm ótima qualidade, graças à câmara de alta definição, capaz de filmar em 720p e aos dois microfones que reduzem o ruído ambiente. Também o som tem ótima qualidade neste Mac, graças às duas colunas frontais junto ao teclado. O ecrã é o que realmente distingue este MacBook Pro dos restantes computadores, sejam da Apple ou Windows. Tem uma resolução de 2880x1800, bem acima do Full HD, mas inferior ao 4K de 3840x2160. Por serem tantos pixels e tão pequenos que o olho humano não os consegue distinguir individualmente, a Apple deu o nome de ecrã em retina, que aliás, já está presente no iPhone desde a versão 4 e no iPad desde a terceira geração e também no novo iPad Mini. O teclado é bastante confortável para escrever e é o mesmo em todos os portáteis da Apple. Além disso, é retroiluminado, o que significa que em ambientes de pouca luz consegue ver as teclas. O trackpad é grande e suporta múltiplos gestos com vários dedos, o que torna a experiência de utilização deste Mac muito mais fluida. As características são de um computador topo de gama e o desempenho é de alto nível, como podemos constatar ao ver o novo SimCity a correr sem problemas, mesmo com o computador quente e com as ventunhas a trabalhar. Se precisar de correr algum programa que só funcione em Windows, pode instalá-lo numa máquina virtual ou numa partição à parte, pois este Mac tem capacidade para albergar estes dois sistemas operativos. Em conclusão, este é um portátil para quem precisa de correr programas mais pesados, como editoras de vídeo e imagem, e até mesmo jogos, ou simplesmente para quem valoriza um ecrã de grande qualidade. A versão base custa 2.000€ e existe a possibilidade de melhorar quase todos os componentes, inclusive adicionar uma placa gráfica dedicada. É um computador cheio de pontos a favor, exceto o preço, que é um pouco elevado, principalmente se tivermos em conta que é o único modelo de 15 pulgadas da Apple. Obrigado por ter assistido a este vídeo, sinta-se livre para deixar a sua opinião ou sugestão num comentário abaixo, e se quiser ver mais vídeos deste tipo, subscreva o canal, pois mais virão. Até ao próximo vídeo.